O que é isso? Tamei um amigo meu pra jogar Valorant comigo E mano, o negócio vai ser louco, vai ser muito da hora Mano, eu já considero pro player Tá voando muito Enfim, vamos embora, vamos pra partida Já deixa aquele like, vídeo aqui todos os dias E tamo junto Eu nunca joguei com esse boneco que eu tô jogando não Sabe o que ele faz? Ele é o bichinho das esmaltes Calma aí, deixa eu Deixa eu ter um mínimo Toma goeste Ela tem couro Então nem vale a pena Mano, se eu falar pro seu, eu joguei Acho que essa é a quarta partida que eu tô jogando Essa é a minha quarta de hoje Valorant Essa é a minha quarta de hoje Falei no chat Eu não cheguei a jogar porque eu odeio jogar lagado Aí é que eu joguei uma Hoje, daí eu ganhei Posso? 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 Tá mágico Não tem como ficar melhor Puxa na Bora comemorar? Eles forçaram, vai ser Estão Gente, Maria Eles não forçaram não, guys Forçaram não Lutem Arruma a satira Tem mais um aqui, né? Deixa eu quebrar esse negócio, né? Porque senão Ah, tem Ah, tem dois Vou já no fundo Nem dá, já Esse dá C, né? Nossa Tomou o HS Não morreu, velho Tchau Tchau Um chifrão De precisão Último jogador Mais um direito do nome Direito do nome, lá atrás Atrás do nome, atrás do nome Passando o carro errada Porra Tá aí atrás do nome, velho Ele vai aparecer e vai te matar Boa, ganhou Sabe do que eu tava com saudade, ô, Leox? Mas valeu Eu acho Nunca critiquei isso Confirma Confirma É assim que é o verso Eu não sei aqui o tempo Sabe uma coisa que eu tenho saudade? Opa Lembra do TK? Não, aqui não tem Não vem com essa não Aqui não tem Nunca fui quicado por TK Mano, eu não sei o que o meu personagem faz Eu tinha que treinar com ele Ah, velho Tá me tiltando demais Jogar com o boneco Que eu não conheço Tem A? Nossa, eu pelo menos matei Mano, eu tô um barra 3 Que cocô, mano Nossa, mano Só tô fazendo cagada Vamos lá Eu tô marcando Eu tenho que exportar os caras, né? Pra eu poder usar Mano, eu não sei o que aquele negócio faz Mas eu coloquei Chamei aí alguém pra pegar informação Não, tem dois ali na base Sei exatamente onde você está Mais um Que isso? Tá costas azar, gente Ah, eu tô tiltar demais Eu não sei jogar com esse bicho aqui, não Você pegou o bicho com o mais suporte possível Ele faz smoke A ult dele é a coisa mais legal O que que ele faz? A ult dele é aquele buracão que mata os outros que tá dentro Vai pra lá Ah Eu vi que tem Eu vi... Você taca na onde que ele tá plantando Que você vai matar ele, praticamente Eu vi... Eu vi uma mina nele O que que isso faz? Tem tipo uma mina Uma mina Então, isso dá velocidade de tiro Tipo, pra você, tá ligado? Você pode jogar ela no chão aí Se você quiser testar Você começa a atirar com ela Pra você ver Não, eu vou esperar Vai melhorar a sua visibilidade Vou esperar Velocidade Estimulante aqui Eu vou ficar na A nessa Que eu acho que vai ser K Relaxa Os caras tá... O nível tá aumentando, rapaziada Tá marcando, velho Pegou lá Desgraça Algum que eles me tro... Ah, velho Pode, vai Dava no corredor, dava Teve um bagulho... Vai ficar 10 A, fica 10 A Vai lá, crete Mano, tem um maluco por aqui, velho O resto é um inimigo Tava aí também, velho Deixa eu matar ele, é cinco, tá? Tá dentro da lá, tá dentro da lá Tá bom Não tava dentro da lá, não Mas olha... Ó... Os caras jogaram um bagulho dentro da base ali, mano Não é amarelo não, mano É a trap do Cyp, mano Se tu passou por ela Ah não, eu não sabia o que que era, mano É, quando tu pega nela Tu tem que destruir ela em cinco segundos Senão ela vai te puxar Ah, tá explicado, mano Que isso O maluco sabe de tudo Você tá amarrado Se tu for andar muito rápido, tu vai cair nela Tá, então deixa eu... É... meio... tem dois menos 60 Tem aqui já, corredor Entrando na cela, né? Entrou, entrou, entrou Tem mais um Tem mais um A outra é a da corinha Lá vai tá Cesta um inimigo Não, eu tô passando vergonha Nada, pô Relaxa Oh, oh, oh. Vem no Pycure Pyton. Mano, eu não tô conseguindo acertar nada, rapaziada. Mano, tá muito torto, tá ligado? Tipo, é um boneco que eu não conheço. Eu nem sei como é que é o nome desse. Depois eu volto. Ô, ô, ô. Ô, Leox. Oi. Em ordem ali do nosso time, qual é o nome de cada boneco? Raze, Sage, Sova, Brainstorm e Fenix. Não existe fuga! Mas o que é isso, velho? É o ult do maluco. Tem corredor que vai ser. O maluco querendo fazer palhaçada? Dá carinha aí pra você tomar o HS. Pegar o Molotov ali. Ah, mas os caras nem clica, velho. Resta um inimigo. Ele também, gente. Só rushar lá que vocês matam ele. Acho que ele pega o Slive. Pegou o Slive. Nossa, tem outros não? Vou botar a culpa no boneco. Spike plantada. Ah, não, mano. Tá trolando, velho. Tô passando vergonha. Amor. Tô passando vergonha. Aí, ô, Leox. Minha namorada tá me zoando aqui. Relaxa, pô. Tá quatro barras. Relaxa. Tá quatro barras. Já, João. Meu time tá rushando, tá matando. Aí fica fácil. Ele, a movimentação. Morta, ó. Achei isso. O cachorro tá me lambendo. Veio a família toda me assistir. Agora eu sei como minha cura aí, Rita. Não é possível, velho. Pelo menos ficar positivo. Nossa, eu tô 5 barras 6. Não, pô. Pra outro time, velho. A gente tá tipo outro time. Eu, hein. Se tu me curar, tu tá fudido. Não cura ele, não. Não cura ele mesmo, não. Mano, eu vou tentar dar um rushadão. Ah, velho. Ah, eu joguei em cima de mim, velho. Que anta. A gente vai usar a porta sem dano, entendeu? A gente vai tomar aí, hein. Eu tenho uma mesa. Caste a 1, hein, né? Ah. A demora que ele usou a ult, ele acabou não usando. Pô, esse... Esse aí era meu. A ult dele. A ult do homem, ele se teleporta pra qualquer lugar do mapa. Ah, esse aí eu tô ligado. Esse aí eu achei da hora. Ele é legal, ele é legal. Ele é um teleporto. Tô dando nome de homem de ferro, né? Essa ult aí, velho. Tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Acabei de ver ele. Tê quase certeza que ele se... Aonde? Eu vi ele aqui pro lado da A. Eu tô muito enganado. Não, eu tô meio maluco, velho. Que ignora. Mano, acho que eu vi ele aqui. Ah, que isso deu, né? Já não ia lá. Obrigado. Tinha que ser o tu, meu. Não, isso. Pô, você ia ficar mó triste. Ah, eu... Ah, eu... Ele tá... Eu tirei 104 dele. Tá viadaço, o Leon não. Nossa, o Leon aí. Não, aí tá ruim, rapaziada. Achando que eu tô fazendo fino, fazendo bonito. Pelo menos... Ah, eu ia falar que pelo menos positivo eu tô. Tô negativo. Mano, eu usei o ultimate mó errado, tá ligado? Quando você não é acostumado a jogar com o personagem, não adianta. Beleza, vou tchau. Cuide aí pra mim, tá só. Tô seco. Vou matar os caras aqui. Vou mandar o Cleito lá pra pegar visão pra gente. Cleito? Ah! Era pra eu ter acertado aquele maluco, velho. Sei exatamente onde você está. Mano, vai ser perfeita a partida, velho. Ei! Carinha que dá? Dá, não. Ah, o cara não vai. O cara não vai. Tentei punar pra fim de 17. Nunca... Nunca critiquei, hein. Não, eu ainda continuo negativo. Ah, dá pra comprar um negócio aqui ainda. Beleza, tamo suave. Tamo suave na nave, de boa na lagoa. Vamos de 13? 13x0, humilde, hein. Dá pra pegar... Olha que eu vi. Faltam seis agora. Ah, não. Aí chutou o balde, velho. Ah, velho. Ela não vai ser perfeita. Ela não vai ser perfeita. Ou será que vai... Posso pôr um fake. Ai! Ah, não. Aí, tchongo. Porra. Acabou, gente, não pode, hein, mano. Cisicou, Léo. Cisicou, Léo. O que que eu... Mano, pera, vocês perderam, cara? Ah, não acredito, mano. Deixou o round na mão dos senhores. Ah, deixou o round na mão. Seis mil, seis, 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 seis. Reco, não morre. Seis. Me cura, por favor. Não. Ai, que c... Vai, garoto. Ah, velho. Nem lascando, mano. Ah, é que eu peguei um personagem que eu não jogo. Porque eu não podia pegar os meus. Eu vou encarar aqui, com licença. Mano, seis segundos eu vou me guiar logo. Fechou, você esconde aí. A gente garante os bichos. Tá aí em cima. Deu ruim aí pra vocês, hein. Mal começou o jogo, os caras já é profissional de valor. Ah, beleza. Vem, vem pra cima, vem pra cima, que eu sou filho do crete. Tô deixando. Ai, deu ruim. Aí, aí jogou o que sabe. Vamos, vamos brincar um pouco. Quer outro, pai dá outra. Dá outra, então. Só vai, puxa, puxa, puxa. Ó. Ai, mano. Se eu pego, acerta esse maluco. Deixa eu ver, não sei se eu tenho grana pra forçar, se eu forço, se eu não forço. O maluco, ele forçou. Eu vou forçar assim com o leite mesmo, que se exploda, mano. Eu tô opinando nessa, rapaziada. Eles compraram? Ah, sério que tinha um bagulho ali, mano. Não sabia, às vezes, algumas coisas do jogo, rapaziada. É foda. Oi, tio Johnson, situação tá difícil aí, hein. Ah, é o personagem. Tá aqui, comendo. Ah, aí eu confio agora. Ô, marota. Ah, nem foda. Ô, marota. Ó, como ele vai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Assim, vamos fingir que ninguém viu. É, eu não fingir. Vamos fingir que ninguém viu. Vamos fingir que ninguém viu. Confio, Leox. Gostei. Eu gostei do MarioTi, MarioTi, MarioTi. Não mesmo? Confio, confio. Ô, para aqui na live. Demorou, demorou. Ah! Ah, eu tô meio de lado. Pelo menos 100. Aí é 3, mano. É uma partida que tava aqui. Ah, eu não vi que... Ah, janela. Avançado no meio. Passiva, voltar pra pegar esse. Pinou. É, rapaziada. Pô, os caras tão fazendo só um smoke meio ali no corredor. E tão metendo o pé pra bem pro pra cima. Acho que o negócio é eu voltar a fazer o que eu sei, né? O que já comprou ali. Vou comer a rave. Vou marcar a 6 de alta aqui, né? Vou tentar pegar esse meio de Jiggle, véi. Pera aí, véi. Pera aí, véi. Não sei que é isso. É, o cara tomou embaixo das pôr, né, véi? Ó, o cara fez janela e correu pro bom, véi. Só... Só coisa aí, véi. Tô dentro da C, tô dentro da C. Ah, tá bom. Tô vindo no céu. Ah, véi. Que merda, é? Ah, cê ficam no vento, tá na terra. Vá te dando corredor do meio aí, mano. Ó, bicho tô. Cadê você, Puti, véi, véi, véi. Tava na área. Cuidado na costa. Relaxa, tô olhando, tá logo. Acertei pra mim alguém. Fica aí, ô, ô, João. Você é onde eu nasci? Dentro da B, João. Cesta um inimigo. O outro eu não sei. O homem eu não sei. Acertei, 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 acertei. É a outra. Graças a Deus, né? Fazer uma pra Deus ver. Tá maluco? Último round, mano. Agora que eu começo a fazer alguma coisa. É, é. Eu vou matar o cara da C aqui e a gente usa a C. Quer dizer, eu vou morrer aqui na C aí. De fogo! Tá avançando a C, né? Ai, eu... A amarela lutou, não sei lá o que ela fez. Direito em cima que vai aparecer. Ai, gente, trafa. Tem a nossa as costas também. Que triste. Vamos fazer um rushão B, velho? O cara tá de áudio lá. Tô com o Uch aqui. Tá, não sei nem soltar essa merda. Ah, C não dá, galera. Melhor não. Deixa eu, deixa eu... É melhor não. C não, gente. C tem um site. Eu vou de Uch. Eu vou de Uch. Eu vou de Uch. Eu vou de Uch na... Bora lá, time! Abre o olho. Pegam bom. Abre o céu! Deu na esquerda aí, mano. Tomou. Aí, confiei no que sei. Ah, tá no bomb. Ah, ela passou por mim, velho. E aí, Leox? Boa. Boa, Leox. Ah, gente. Fui jogar só no último round. Round, mas acontece. Foi uma verdade. Mas fazer o quê? Dias que a gente joga bem, dias que a gente joga mal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí E aí